Música Mostra isso, um cara de bicicleta parada no semáforo Mostra isso, um cara de bicicleta Tanto para o carro, como para a bicicleta O cara não passa Ele não passa no semáforo vermelho Mostra isso para quem vai vir no Brasil O carro parou atrás E ele para na frente É a pista de bicicleta Exatamente, a outra parada Vem e para junto Simples assim, é vermelho e é vermelho Vai dar verde e vai sair Simples assim Funciona Aqui funciona Música 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 Música